Na empresa nós tínhamos um grande problema de comunicação entre os setores, no caso departamento pessoal e departamento operacional. Como nós trabalhamos com mão de obra, a nossa frente, que são os funcionários que estão nos setores, muitas vezes eles fazem reclamações sobre benefícios, sobre salários, diferenças, valores que eles recebem a menor e não sabem porquê. Essa reclamação chegava na empresa através dos nossos supervisores e era feito um tratamento através de uma planilha. Só que essa informação se perdia entre o departamento operacional que fazia os questionamentos ao departamento pessoal e nessa resposta do departamento pessoal, a solução do problema não chegava até quem deveria. No CRM nós fizemos as parametrizações de forma que cada chamado seja aberto para uma área específica. Então se o funcionário acha que recebeu um benefício de forma errada, ele faz a reclamação junto com o supervisor, o supervisor abre o chamado no CRM, o CRM já vai direto para a área responsável no departamento pessoal e quando o departamento pessoal retorna, o departamento operacional tem todo um histórico de reclamações dos funcionários e as soluções também que se foram dadas ou não, o tempo que demorou para poder ser resolvido. Então foi algo que ajudou muito, melhorou muito a comunicação interna. Antes os contratos ficavam todos centralizados no departamento comercial, eles eram todos arquivados em arquivo de aço, de uma forma mais arcaica. Através do SM nós conseguimos digitalizar todos os contratos, então nós temos hoje todos em meio digital, temos os controles de reajustes, os controles históricos dos contratos, além da facilidade da emissão da nota e do controle de emissão de nota que também é feito no SM. Antigamente a gente fazia todo o nosso controle bancário via Excel, então era uma forma mais complicada. A empresa cresceu, hoje é uma empresa que tem quase 2 mil funcionários, que tem uma movimentação bancária grande. O ERP veio informatizar, melhorar os nossos controles, os nossos registros, tanto financeiro quanto contábeis. Então, de uma forma geral, o sistema veio a profissionalizar mais as operações da empresa, a informatizar, a profissionalizar, melhorar os controles, os fluxos. Então, de uma forma geral, o que o produto agregou na nossa empresa foi isso. Através do controle, toda organização cresce, né? A gente tem condições de crescer mais do que a gente já cresceu, na verdade. Então, eu recomendo, sim, o sistema exotecnístico.